Muito boa noite meus amigos, tá tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é TH diretamente do Rimas Elaboradas pra apresentar mais um vídeo pra vocês Oh, minha cadeira tá piscando aqui, que isso? Vamos que vamos Você já ouviu alguma rima que bugou você, mano? É a rima que buga os fãs Porque os fãs gostam de rima, mas as vezes o MC manda alguma coisa e a gente fica bugado Eu quero falar sobre isso hoje com você Falar com nós, é hora do nosso salve, né meu amigo? Aqui a gente abre o salve assim ó, na hora Porque você sabe que a gente gosta dessa energia que vem No momento que ela é o que comanda Por isso que o primeiro salve de hoje eu já vou mandar aqui ó É o Flávio Miranda Oh, ele tá assistindo a gente da Angola, mano Um abraço pra você também, você tá ligado, deixa a gente bem feliz Por isso que depois eu vou mandar um salve ó, pro Smoking GX Você é louco, maluco, é o ninja aí ó É o Nailton o nome dele Você sabe que aqui a gente pode até falar diferente, mas a gente não erra Por isso que depois dele eu vou mandar um salve aqui ó, pro Rubens Serra Então satisfação quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Até a próxima Pelo que eu preciso de carteirada Não é carteira, o nome disso é caminhada E eu sinto muito se você nunca ganhou nada Ah, se você nunca ganhou nada Ganhei muita coisa, mas não vivo de carteirada Alguns são inocentes e os outros são réus Hoje é a lei de caca com caca de mel Ele acha que vai me mandar pro céu Então acalma o seu coração Eu não tenho qualha da palavra E cê fala da minha adicção Errou a adicção de novo Caralho, você lembrou Você é baba ovo A gaga de ilhão Quando tá tomando pau Chega o mic e começa Ganhou na nacional A questão aqui Não é se eu falo ou não bem Cê fala de nacional Mas é fato, você não tem Ele quer citar o pânico Vem pro recreio Mas hoje é Halloween E você é muito feio Cê sabe Eu não sou uma bolacha bono Se é o pânico Sai de boda Sai de boda Sai de boda Faça atenção no que eu tô vendo É porque a rima do Tavim Mais ou menos Mais ou menos Aí aprende Você é sempre o garotinho E hoje cê vai vender Para o confuso sobrinho Você tá ligado Nesse que eu não tenho doente Até porque meu mano Cê não tá acostumado Cê parece ainda Mas cê trouxe a rainha do trem Tem vários mano que estão no vagão Enxerga em rimar bem Eu não sou dois Sou um MC de batalha Pelo piso você é duas Só que você é duas cara Aí não vai Quem pega nosso link pra escolha Não penso que você não Preciso ser junto Agora eu vou escolher E vou dizer Não sou dois Metade de mim É mais que você É isso que você fala Tá ligado É isso que você fala Tá ligado E agora eu vou fazer um improvisado Você é um graçador Então passa Uma rima boa É um graçador em força Que dentro Uma palestra em força Em pessoa Cê não vai Então para e pensa Exerci o silêncio Rima como excelência Porque cê tá caçando A minha paciência Eu ganho mil reais Eu sou um graçador De recompensa É coisa a noite Você falou Faz o próximo Depende do contrato Mas é rima de verdade Eu chego Eu faço fácil E óbvio Que eu te chuto aqui Do precipício Eu faço rima fácil Você manda Tá difícil É Não vai ter risco Vamos porque eu tô nervosa Porque isso daqui Pra mim não são uma falta Mas sabe tudo Que eu vou te explicar Já tá difícil Pra te matar E nem me sinto Seu vício Que é meu vício Mas o vício Tá interrompido E dessa maneira Hoje cê tá excluindo Eu sou um cara redondo Um guarda capuloso Hoje cê vai morrer Para um círculo vicioso Não, 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 não 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 Dá pra andar Passar a visão A minha rima é diferente Então pega o poder Da minha construção Eu cuspi na sua cara Cê tá ligado vagabundo Vai ser afim da praça Que ironia Que hipocrisia Se ele cuspir fumaça na cara dos outros, é massa! Ai, caralho! Vou nem falar nada, tá tudo jóia! Quer falar de cuspir fumaça? Olha com a cara do Noia! Tá tranquilo, você tá ligado? Que eu sou o trem! Eu cuspo fumaça na cara dos otário, acha que eu compro maconha com Kevin! Agora por quem? Na batida dele vem do tanque, só que aqui ele só lava a roupa suja lá no tanquinho! Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo! Eu achei que ele ia rimar pelo visto ali pra uma máquina bigode! Pô, o tanque aqui é do museu, meu mano, você se ferrou! Tu já pôs no tanque, mas responde pra mim, qual foi a vez que tu ganhou? Ah, tu não desce, tu deu! Ai quer que me falar ainda com o tanque que é otário lá do museu? Vá tomar no cú! Puta que pariu! O seu taidão, você ficou velho e evoluiu! Que evoluiu? Didi não recansou? Que evoluiu? Eu sou MC, eu não nasci Pokémon, só que eu nem uma vez! Pra ser minha vida muito top! Sempre que eu tomou em Brasil, se colar, quem vai perder é o hip-hop! O rap-hop nunca vai perder, enquanto nós tiver grito! Enquanto nós mandar oficárias, foge pra ficar um incentivo! Pra você falar que você não evoluiu, não é um vacinal! Eu evoluí, pra você ver que é que o Pokémon é evoluito não! O não? Luta que rima mais ou menos! O meu rap é diferente! Eu vim do Planalto e acerta um conversa mais pleno! Tô tranquilo, tá ligado? A batida derrotou na levada! Ele pisou uma rima pobre e o meu índio come de forrada! O meu papai, o meu papai! Sabe o que mais é o trem? Velho, trouxa, fica p******, porção, não come ninguém! Tô pra casar no caralho! Já falei de você, seu filho, você é o presidente! Cara de otário! Que cara de otário é o salário e a minha rima é bagagem! Juro, o jeito de chamar alguém de feio é uma sacanagem! Não come ninguém! Ele fala no recinto! Responde pra geral! Você é MC? Oi, a fiscal do ventrebro! 5, 1, 1, 1, 1, 1! Tá ligado no orgulho que agora você tá ligado? O que você tá ligado? O que você tá ligado? O que eu sou tipo queiroeste? Enquanto eu sou Red Hot, alguns J-Quest E quando você tá ligado, que é quatro, é oito Eu vou bater na Sofia, que eu sou um cara escroto É desse jeito que eu rimo no momento Sofia, eu sou apaixonado por você e eu te peço um casamento O que tá se batendo no momento É desse jeito, mano, que eu tô na batida Até nesses olhos verdes eu encontrei a mulher da minha vida De novo essa fita de casamento, esse cara aqui se perdeu O mesmo argumento e a mesma rima que ele usa uns anos atrás lá no Coliseu Ele me pede em casamento, eu não quero ser parte da sua família Tanto em cima de mim falando putaria ou amoeira preta de Brasília Eu não realize o que você quer Tanto essas fitas aqui que eu vou ser linda e eu vou ser sua mulher Mas pelo amor de Deus Super hate Tem tantas opções Eu até prefiro Cheio de Mas eu te falo Não posso deixar longe Essa batalha de Na moral Só pra finalizar Se eu não aceitei dois anos atrás Não é agora que eu vou aceitar Bate o bala Ele vai virar Jamey 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 Que maneiro Eu sei que você é um cara engraçado Que tá na embrotola do Rio de Janeiro Eu lembro quando você colou na batalha Então deixa eu te falar Vou de pôr que você é brado Eterna sombra do PK Que tá meio amigo Quando bate de frente Você sabe que você sempre é um amigo Mas tu sabe Representa o no microfone Hoje a sombra do PK Vai amassar sombra do Johnny Oh 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 Ah coi na lo malu só eu Tu sabe muito bem Que a minha rima é cruel Falou do meu boné Da jaquete e do tênis Mas daqui a pouco ele vai perguntar o tamanho do meu c**o Como que eu vou perguntar o tamanho do teu c**o? Da rei minha louca Se essa c**a é dois centímetros duro Vamos ver se ele cabia na minha boca Tô jogando Inclusive aqui ele engolir e ficou faltando Ah, na moral, só é Você tá querendo c**a e me janta? Ele não pode caber na tua boca Porque a c**a vai fazer isso que é tua garganta P*** Imagina muito sério aqui no microfone Depois que eu falo que eu sou pederasta Que eu chupar c**a de homem Eu vou te dar uma surrência Batalha agora, surrar vai ser bem de leve Se ele não me passa na minha vaga e tá ensaiando na minha bunda Amiga, eu só piroquinha aí nem serve Aê Pirozinho, tua c**a Você c**a olhando no espelho Enfimando dentro com a tocha P*** Porque eu rimo desde cedo Enquanto houver a língua e dedo Faio não vai botar nele Eu lembro que tu era um fã dele Aí na moral Mandou tua rima Qual a sensação de ver teu ídolo c**a usando com teu c**o? Aê Eu sou um fã Me c**ista, não perdi a missão Você tá querendo me gastar de gordo irmão Escuto isso há 12 anos E minha mente tá blindada em irmão Eu sou as p***, você é o Norbit Tá ligado? Esse é o crime Por isso eu vou te matar E você morre no fio é do fio Olha as ideias do gordo Esse gordo tá de marola As p*** Norbit Você quer que o f*** não tá querendo ganhar espanhola? Paralho de graça Tem rima até amanhã Ô gordo Vá comprar um sutiã Meu parceiro Eu chego aqui Mado aqui no veneno Você quer gastar quem? Vambora Não faz esporola com pau pequeno Vai se f*** Desprovido de inteligência Por isso eu vou te mostrando que aqui Eu faço aqui na decadência Olha as ideias aqui desse gordo É do gordo de pau pequeno Caralho, gordo Você gosta dos grandãos É meu bem-mãe Você não faz p*** Esse f*** não faz b*** Em muitaですinha Olha, torre Que hoje você vai ajudar É de sopa de sweet pra mim, se acha a lasanha delícia, que papo é esse, quer matar uma coelha, cê tá fechado com os policia, não passa nada meu parceiro, que aqui você tá falando besteira, você não fala que levanta a perna, pra você não conhece o poder da palha, ele fala que ele levanta a perna, levanta a plateia, eu sou o Johnny Missy, ae Júnior, vou roubar sua rima, rapaziada, faz barulho pra mim, rapaziada, faz barulho pra mim, rapaziada, 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 sai fechada, sai fechada, sai fechada, faz barulho pra mim, rapaziada, faz barulho rima de 3, 2, 1, rima e chegou na rima, voltando, papo de escroto, eu vou falar a mesma coisa que Parar de gozar com o pau dos outros Os anos em uma manjada Para meu parceiro Mandou até cantadinha Vai tomar no colurinho de janeiro Parar de gozar com o pau dos outros Meu mano, vai c****ê, você falou que você era Rasputz Eu sou o Nômed, então acho que ele tá querendo gozar com o meu pau Que é você Botando medo aqui no adversário Entendi Mas em vocês eu não posso botar medo não Satisfação aí quebrada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é TH Nós estamos indo para mais um vídeo aqui Que hoje, mano, a gente vai ver os MCs que botaram medo no oponente na batalha Aqueles que gostam de fazer aquela cara de mal Ou então que mandou aquela rima assim Que realmente deixou o cara Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Isso aí acontece bastante nas batalhas Eu quero pedir o seu like aqui pra você não esquecer depois Já desce aqui que depois, mano, esquece Like é uma coisa que esquece Inscrever no canal, sei que vocês já são inscritos, né? Se não é, já inscreve aí pra ajudar na meta de um milhão É, e nós vamos tá lançando aí um conteúdo adicional no canal Vai ser nessa semana aqui, no período da noite Eu não sei que dia, então fica ligado aí, beleza? Sem muitas delongas, bora de vídeo